Os estudantes escutam atentos e quando questionados sobre a alimentação, todos participam. Ter uma alimentação saudável ou passar o resto da vida tomando remédio sem comer o que você gosta? Alimentação saudável! A palestra é na Escola Municipal Madre Boaventura, no bairro São Miguel, e faz parte de um projeto de extensão do curso de nutrição da Unioeste, onde 35 alunos participam. O objetivo é levar educação alimentar e nutricional aos moradores do Sudoeste. Nós montamos isso porque as pessoas precisam aprender a se alimentar melhor, precisam conhecer mais sobre os alimentos. Então essas orientações, essas ações, elas visam isso, né? Divulgar nutrição, divulgar conhecimento de alimentação. Nesta ação, que iniciou na primeira semana de outubro e conta com a parceria do Poder Público, todos os estudantes das escolas municipais de Francisco Beltrão serão contemplados. Todas as escolas municipais vão receber a visita dos acadêmicos, que através de uma palestra bastante didática, levam conhecimentos sobre a alimentação saudável. Plantando essa sementinha, como já foi falado, na criança, a gente tem a expectativa que lá na frente eles façam a diferença no momento de se alimentar, e se alimentar adequadamente, e assim preservando a saúde, né? A estimativa da organização é de que até o final do projeto, em torno de 5 mil pessoas sejam beneficiadas. Além das ações nas escolas, as palestras gratuitas também acontecem em empresas e entidades. Também estamos dispostos a levar para os idosos, gestantes, então nosso projeto é para envolver a comunidade de todo o sudoeste do estado do Paraná. Quem tiver interesse, entra em contato lá onde? Isso, nós temos o nosso Instagram, né? Que é a nossa maior ferramenta, né? Nossa maior rede social, que é arroba nutri.ação.unioeste. Temos também nosso site, que é na plataforma do Google, né? Então, apenas digitar lá no Google Nutri Ação Unioeste, você vai ter o seu contato. E temos também as redes sociais dentro da própria Unioeste, né? Então, entrando em contato com a universidade, eles vão repassar para a gente.